O que é para ambientar? Convosco, só o ambiente. Fique em casa. Fique em casa. Não se esqueça. Leve as mãos. Pode fora da rua. Não esqueça a máscara. Não esqueça o distancio mesmo. Fique em casa. Sai se for necessário. Se não for necessário, não saia. Fique em casa. Bota o PPC. Marapenta. 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 Eu vou lhe ensinar a dançar o marapenta. 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 Vamos fazer a primeira danada para a festa. A sua bebida, a sua bebida. Já sabe. Estamos hoje acompanhando aqui. São rapazes. Vamos baixar como é. É a fechera cintura. Primeira fechera cintura. Tem que baixar. Tem que baixar. Tinha de andar. Tinha de andar. Você sabe. Tem que baixar. Tinha de andar. Ficar, tem que baixar. Tinha de andar. Tem que baixar. Tinha de andar. Vamos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau